Rapaziada, beleza? Ó, vim buscar uma tia pro meu escolher aí hoje Como tá na época de frio aí, galera, é difícil achar a semente boa assim Realmente tá tudo crescendo ainda Um lugar assim bacana aqui pra casa É, na saída da cidade, galera, tá tendo uma reforma ali pra É, peguei aqui braquiara Coloião Meus coleiros aí O trinca-ferro ele chega a pegar o braquiara, galera Eu já coloquei pra ele, já pegou já Tem bastante até aí, galera Aqui também tem bastante desse capim rosa, sabe? Que os passarinhos gostam bastante de brincar com eles Vou pegar também Pra tudo aqui, ó Tá vendo aí, ó? Ó o tanto, ó, tem bastante Vou pegar um pouco aqui pros coleiros Ó Tô pegando aqui, galera Que eu sei que Da mata aqui não tem porque uma pessoa vir jogar veneno aqui, né? E você vê também pela aparência da mata, do mato, galera Mato que não tá verdinho assim Você vê que o mato já tá meio amarelado E você já fica meio na desconfiança já Pode ser porque tá caro um fogo perto, né? Mas você olha pro lado Se não tiver fogo ele deve ser veneno, mano Entendeu? Aí eu pego assim, galera, ó Olho pra casa depois lá E lavo eles Entendeu? Coloco por eles lá, ó Chique, show de bola, hein? Sementeira Trato na muda, galera Focar no trato na muda por quê? Porque agora é que os passarinhos mais precisam Entendeu? Você vai dar um trato bacana pra eles Entendeu? Porque o passarinho E aí, galera Ele vai vir com resultados bons Entendeu? Depois do trato Primeiro você dá o trato Aí depois o resultado vem Entendeu? É isso aí Aqui, ó Esse lado que tem essa mata aqui Essas árvores, galera Dá colirinha pra caramba Aqui atrás de mim aqui Eu tenho essas árvoreinhas aqui, ó Sempre também dá uns coleiras boas aqui Próxima temporada aí tá chegando, galera Muita gente aí falando que tá com saudade aí Das puxadas de mato aí Escolheiros soltos aí Vou tá fazendo aí, ó Umas puxadas top, galera Vocês vão ver só Vou trazer aqui, ó Na beira dessa mata aqui, ó Tem uns coleiros fortes, top E eu tô vendo já casal de canada da terra Já pra lá e pra cá Fazer puxada aqui com meus coleiros Fazer puxada lá onde que morava lá Com meus amigos É... Olha o tanto de alpiste, galera É alpiste jogado, ó Tá vendo não? O maior ali, ó Se eu jogar alpiste Aí cresce esse espézão aí, ó Só que alpiste verde Não presta muito não, galera Eu não gosto, né? Não gosto de pôr com meus passarinhos Tem bastante aí, galera Que mata da hora lá atrás, ó Chique, né? Um pastão grande Eu sei que alguma fazenda lá em cima Mas é isso aí, galera Trato Sempre Trato não pode faltar, entendeu? E lembrando, galera Usar máscara aí, ó A gente tá em quarentena, né? Isso aí Só pra pegar o matinho aí É nóis Valeu Tamo junto Valeu Fui Aí, galerinha Cheguei em casa Daquela lavada De sementes, ó Insetos Essas coisas Qualquer coisa que tiver aí, ó Sai já Não é aquela lavada Que nem da vida Só em Troca de molho E tal Não faço isso não, galera Só faço uma água mesmo Que lá no mato Lá o passarinho Como assim mesmo Entendeu? Só tem que ficar ligado Não precisa pegar, né? Só tem que pegar no lugar Que o marco tá contaminado, né? Mas eu posso ver Olha a diferença, ó Olha aqui Semente bonita Chique Beleza? Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Não for não Nos passarinhos, ó Rapaziada Vou colocar aqui, ó Meus coleiro O Bradó que gosta pra caramba Só vou colocar lá Aí a gente vai pegar Quer ver? A gente vai chegar no matinho Bom Vamos pôr pra eles aí Eu volto aqui, ó Olha lá, rapaziada Cementeirinha Colô de fora Chique aí, ó Dica de um inscrito aí Ó O meu docão Comendo aí, ó Comendo aí, ó Comendo aí, ó Comendo aqui também, ó E aí, garotão Dá um ui aí Fala, deixa eu comer em paz, velho Tem minha amiga aí, ó Eu trinquinho, galera Coloquei também Ele manda a cara lá Que ele pega também Show de bola Show de bola O trato aí, galera Dá passarinhada Olha o trinca pegando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É isso aí, então galera Tamo junto Quem não foi inscrito no canal Já se inscreve Beleza Se você gostou aí, ó Já deixa o seu like Beleza Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau